...desde contar histórias, etc, situações da vida real, mas pronto, tive que fazer uma opção e resolvi, lembrando-me de seguida, em 2010, o Parque do Rio de Janeiro veio a Portugal, foi em maio, a equipa de comunicação foi constituída em janeiro, final de janeiro, 4 meses para trabalhar, eu sabia que a jogada de Elisvento de 2011, em Amarinda, tinha sido antecedida pela construção da equipa de comunicação, 4 anos antes. Pensei que havia uma certa diferença, mas há um talento especial que o português tem, que mais do mundo tem, chamado... ...desenraspense, não é bom? É aí que nós somos bons, e quando não estivemos naquela situação de tensão, merece que nos falte qualquer coisa. A preocupação entre São Paulo e 16 é que ele, na altura, era uma pessoa tida como um intelectual de frio, distante das pessoas, ...que havia quem dissesse que era um mestreiro do mal, sabe que ele estava com uma mestreira e era uma bomba? E havia necessidade... a pergunta daquilo da publicação é, o que é que se pretende com esta viagem, principalmente, a Cesta de Portugal? Porque, assim, se me disser, não convence que sequer haver uma... ressuscitar uma onda de ideias para a evocação dos jovens, ...então, pode-se construir suporte ao lado disso. Se for, não queremos que as pessoas finalmente vidam o pedido de Nossa Senhora em Fátima, que restreve o texto todos os dias. Há muita gente que pesa o texto todos os dias, não mesmo, mas não são todos os portugueses que pesam o texto todos os dias. ...então, isso podia ser um objectivo, e trabalhava-se com esse objectivo, certo? Se tivéssemos captados, em vez de ser contigo, caminhamos na esperança, é contigo, reflete-se o texto, ...então seria assim, podia ser qualquer outra coisa. Então, nós, em equipa de comunicação, temos um cosmos variável entre 15 pessoas, até quisermos perguntar a pessoas da autoridade, qual que era o objectivo da vida do pai, e ninguém me deixou de dizer. ...então, nós criávamos o nosso próprio objectivo, é que nós sabíamos que o papo é necessário, ao contrário do Papa Francisco, não é a pessoa, instintivamente estimada das pessoas. Portanto, o medo era, se as pessoas vão ver o mesmo, ver o papo. Portanto, a ideia é, vamos criar elementos informativos e emotivos, que levem que as pessoas saibam do papo bem, é mesmo para mim e ver, não é, para ficar na casa. É sempre nada, isso foi, criámos para nós próprios, tivemos que criar o nosso próprio objectivo de comunicação. Isso passava por quê? Por pensar, é bem, ele é considerado um homem frio e severo, vamos, antes de mostrar, quem o lavou o treinamento. Porque eu não sei se acham que esta ideia é uma ideia plausível para as pessoas que é, mas acho que nos habituámos, a pouco a pouco fomos aprendendo, a ver cada pessoa muito mais simples e próxima do que se imaginava. É até uma pessoa tímida que fica, é como se estivesse num sobresforço para ter uma autoridade que por ele prefeririam ter. E aquele olhar fugirio em que a cara está imóvel se o olhar mesmo. É como se ele estivesse entrei a cheirar detrás do seu rosto para tentar passar desapercebido. Portanto, é um homem com esse aspecto fascinante e bondoso. O que acontece? Vamos pô-lo com imagens com crianças. Um avô de treinamento. Isto começou até o dia 14 de fevereiro de 2010. Estamos a tentar trabalhar em materiais necessários. O que é que aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2010? O Papa 26 recebe um relatório sobre os abusos na Irlanda. Um relatório dramático. Entretanto, surgem notícias da mesma natureza. Na Alemanha e no Recípio. Então, cria-se uma nuvem negra que nos levou de imediato para acabar essa linha de produção de materiais. Mas o Papa nem com uma criança vai aparecer. Não se pode, não se pode. E no dia 19 de março deste ano, o Padre escreve uma carta que eu gosto de chamar a carta de São Paulo aos Irlandeses. Que é a carta de Dente dos Azeios aos Vieiros da Alemanha sobre o problema dos abusos. Que é uma carta fortíssima, fortíssima. Em que eu gosto de ler sempre. Não sei se se recordam que, neste ano, havia um vulcão na Irlanda que tinha um nome com 43 letras. E que eu não sei pronunciar. Que começou a lançar uma nuvem de ciências negras fisicamente sobre a Europa. Portanto, que os posso é ser cortado. Mais, nós não sabemos sequer como se o Papa ia atacar em Lisboa. Se a atacar em Lisboa. Para efeitos de comunicação da primeira área de campo. E era como se fisicamente e comunicativamente. Todo o espaço mental que já estava por base, tendo na base uma sensação de não aceitação do Papa Francisco Oral. Que se fosse alguma coisa que estava por trás ou uma frieza. Estivemos sempre sempre aqui agora com estas príssimas notícias. Estamos no Brasil e perguntando como é que vamos fazer isto, não? Como é que nós vamos fazer com que as pessoas falem bem, minimamente, razoavelmente. Do Papa e que as pessoas que queiram viver. Como é que isto se faz? Há muitas vezes vamos fazer. Nós vamos fazer coisas como, porque se conhecem pouco, um encontro com o Centro de Cima das Jornalistas para falar sobre isto. Contando-nos histórias diferentes sobre o Papa Francisco. Fizemos encontros de vocês. Fizemos encontros de bloggers. Fizemos encontros de diretores de jornais. Porque este tipo de ações que tem ninguém a ver. São atras muito importantes. Porque criam nas pessoas que depois fabricam opinião. Uma maior compreensão do que da realidade. Porque quase todos nós. Conhecemos o Papa pelas notícias. E não são necessariamente das jornais que sabemos. Nem a necessidade de ser coisa assim. É aquilo que se ouve no Jornalista Social. Que circula. É um espaço completamente aberto. Portanto, quanto mais este espaço tiver elementos saudáveis ali presentes. Condicções verdadeiras. Nem que seja apenas um respeito. Nós criamos condições para que haja uma aceitação mais ampla. Depois, houve um momento de pensar se se fazia ou não. Na cidade de Lisboa, se o Papa tivesse vindo a primeira conta seria justo para convivir. Haveria um momento em que se podia perguntar o que é que nós fizemos com a cidade. Pomos a cidade bonita para o receber ou não. Em Lisboa, por exemplo, estava, não sei se sei, estou fora de Lisboa. Mas haviam cartazes gigantes em alguns edifícios. E todo o recurso estava com umas bandeirinhas para assinalar. Essa é uma decisão que houve que tomar. Sendo que havia pessoas que diziam que seria de melhor a mais, de melhor a exploração. E a pergunta é. Mas nós queremos criar um ambiente emotivamente importante e bom? Ou não? Desde que fazemos uma campanha que seja respeitadora, que se leva apenas a pensar. Há pouco tempo, eu não sei se o João Rodrigo estava ao Presidente ou não, nas duas jornadas pastorais de julho do Episcopal estava ao Presidente, e ele dizia que nós ao comunicado devemos procurar duas coisas. Uma é ser conhecidos e outra é ser estimados. Ou ser queridos, como ele disse. Só temos que dizer que o seu querido é, as mulheres amorosas, é muito querido. Mas também é nesse sentido. E ele o que é que queria dizer com isto? Que às vezes as pessoas não nos conhecem, conhecendo-nos, às vezes não têm estima. E é possível sempre conhecer e ter estima e ainda assim não comprar-nos. Mas se as pessoas nos conhecerem e estimarem, mesmo não comprar-nos, já estivessem a estabelecer uma base muito saudável para a polivécia coletiva. Então, eu ia dizer que podíamos ter a preocupação de ser como a Louis Vuitton. Não sei se haverá aqui pessoas que conhecem a marca Louis Vuitton. Eu sei pouco da marca Louis Vuitton, sei que eu fabrico carteiras de senhora e vários acessórios de moda de grande, 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 grande qualidade. Não é? A pergunta é, qualquer pessoa pode comprar o stand? Pode comprar? Não. São mesmo pessoas do tipo Cristina Ronaldo, não é? Sim, sim. Estes que podem comprar. O que significa que, em França, que é uma marca francesa, quase ninguém consome, não compara ter acesso a seus produtos. Mas sabe-se, que elas são várias vezes consistentemente, que a maioria dos franceses têm orgulho naquela marca. E a pergunta é, como é que é possível que uma marca, que não serve quase ninguém, seja querida por quase toda a gente? Porque eles criaram um perfil de presença pública. Ou, ou seja, fazem pelo tipo de grande gente que são presentes. Mas conseguiram fazer alguma coisa que não pode ser utilizada para as pessoas, é muito estimada para as pessoas. Isto é para dizer que, em parte, quando nós comunicamos, e nos nossos espaços, temos de ter a preocupação de comunicar de forma que as pessoas tenham um motivo para gostar de nós. Eu não estou dizendo que olhar para mais ou menos pelas aparências, sobretudo que se for sempre, toda a parte da verdade e da vontade nutricional, porque senão, de maneira, nós não temos aqui, não é? Na procura de profissionais, aparências sem fundamento. Mas sim que devemos ter preocupação por, já que temos alguma coisa que seja verdadeira e boa, vamos ver se as pessoas encontram aqui sim, toda a minha afetiva. Portanto, com a Bento S6, a ideia é tentar criar condições de simpatia. Nesse mesmo ano, Bento S6 foi também à Inglaterra, em novembro de setembro. Teve encontros muito interessantes, tenho de dizer que, no Parlamento, eu fui ao Parlamento Inglês, nos iam ir ao nosso Parlamento, para explicar, porque aqueles deputados, seria importante que o religioso, a religião, interviesse nos seres públicos. Imaginando que, em Portugal, a necessidade de ficar qualquer coisa de simpatia, a religião, a escola pública, e ele queria dizer porque é que é importante, para as coisas públicas, para a religião, que a religião não é um problema a resolver, a religião é um fator de solução de problemas. Mas pronto. Isto é um discurso maravilhoso. Mas é para a Inglaterra. O Inglaterra não é católico. Que chegue-se extremamente em voz saxónica, portanto, muito histórica, muito crítica, racionalmente muito sofisticada, e onde havia um questionamento claro de porquê que este homem era cá. Está aqui a mais. A Inglaterra não precisa deste Papa. Foi o ano em que a BBC, o Presidente da BBC, disse publicamente que devemos ser julgado por responsabilidade dos outros. Precisamente. O Presidente da BBC. A melhor, o grande BBC depois teve um problema. Descobriu-se que, no seu grande voto, chamado Jimmy Savile, não sei se conhecem, que durante décadas tinha programas de grande audiência da BBC, pensa agora descobrir que tinha mais de 500 vítimas de abuso dele sobre pessoas no âmbito da BBC. Mas enfim, são controlações pelo governo. O que a faz é que o Papa venia lá. E, como é próprio, na Inglaterra houve até, inclusive, um debate numa sala do governo, que era muito maior que esta, que era sobre saber se o Papa deveria vir à Inglaterra ou não. E, então, havia, do lado favorável à proposição do Papa, havia essa Inglaterra, um ministro africano e uma professora catedrática católica. E, do outro lado, estava o Richard Dawkins, que era um laborator ateu, acho que é tanto falecido, ou o Christopher Hitchens, mas não se importava dúvida, é que ele já faleceu, estava aí no Hitchens, e que ela estava aí, é que ele já faleceu, e o Mayer George. E, na Inglaterra, os debates não se fazem como em Portugal, tipicamente. A noção é, deve o Papa vencer que seja vir a Portugal, quem é que está a favor e quem é que está a contra. Faz-se uma votação, as pessoas levantam o braço e contam-se. No início do debate, quem é que está a favor da votação e quem está a votar. Faz-se um debate, com regras, não há portuguesa que é tudo assim, mas regras de tempo para um, tempo para outro, tem de resposta, enfim, tem de tudo a fazer. E, no final, a pergunta-se, e agora, o que é que vocês pensam sobre a mesma pergunta? Deve o Papa vencer a votação e se viva a Inglaterra, ou não? E as pessoas contam-lhes os votos. Estive lá presente o meu homólogo da Inglaterra, chamado Jaco Valero, e um jornalista que já foi porta-voz de uma licença, chamado Austin Ivory, e eles assistiram a esse debate, e foi uma absoluta calamidade. Portanto, se de início a posição era mais ou menos peritária e depois achavam que podia vir outros que não, no final, quase todos achavam que o Papa não podia ir. Porquê? Porque, por exemplo, aquelas pessoas, muito certas, foi terrível. E o terrível, não significa que eu tenho muito disparados, é simplesmente não souberam apresentar a sua posição. Acho que se exaltaram, foram muito complexos. E eles, então, os dois pensaram. A ser assim, isto vai agravar cada vez mais. E agora vou explicar só um fenómeno típico de comunicação. Que é, no dia em que, hoje, se anuncia que, por exemplo, em Dezembro, vai vir apostolar um tipo de apostolado qualquer que é, por exemplo, Papa Francisco. Em dezembro daquela época, por dizer, isto é de surpresa, ele quer vir cá a atenção na sala. Conviem-me dizer que aqui o bacalhau, o buru, ele toma-se a banhão hoje, as mil filhotes. E tem pessoas que gostaram de experimentar. O que é que acontece? Hoje, essa notícia é a primeira página dos jornais, é abertura dos telas de baixo todos, e as redes sociais falam de cimento. Um enorme pico de interesse, certo? A partir do momento em que isso se sabe, passam os dias e esse interesse desaparece. Portanto, o espaço noticioso reduz-se. Depois volta a falar-se quando? No dia em que se anuncia o programa exato de nova notícia. Enche. Mais uma vez, muitas notícias. Volta outra vez. Até que, à medida que estrelas apanham um mês, então os jornais todos programam, programam com si próprios, é vamos dedicar esta quantidade de espaço, ou de tempo, ao papa. Portanto, temos que encher este espaço. Portanto, ficam espaços reservados. Então, o que é que acontece? Quem está numa equipe de comunicação, por exemplo, aliás, no papa, qual é a equipe de comunicação? É encher ao máximo esse interesse com coisas que nós oferecemos. Para quê? Para que o interesse que os jornais têm em noticiar seja feito com um material nosso, que é um material verdadeiro, podem usar ou não, mas que não lhes falta e essa ajuda. Tendo em conta que hoje em dia, se esse material estiver muito bem feito, em princípio, põe-lo todo. E o que acontece é que esse espaço fica ocupado com conteúdos dentro do nosso pensamento sobre o que queremos. Em caso de viagem de nove anos a seis, o que é que nós fizemos? Vamos criar o máximo possível de notícias sobre a calhares do papa. Por exemplo, vamos pedir ao Sporting, ao Benfica e ao Munness, que são da Célula de Lisboa, que façam camisolas de 0-16, para mais tarde ao restaurar o papa. Vamos dizer qual é o menu daquilo que o papa vai comer, quando estiver neste e tirar aquilo da última. Vamos dizer como é que é o quarto, como está, ou como o humano vai estar. Então ficamos num plano de criação de factos de passos noticiais. Eu confesso que no meio deste trabalhamento todo, porque há muito tempo tínhamos só pessoas a só ter acesso para isto. E eles falaram também os maios. Aí depois iam ver uma questão que estava a ser construída de um altar para o Rio para o Passo, e depois iam-nos fazer uma visita a este espaço, fazer aquele outro. Sempre constantemente. Então tivemos uma queixa porolhosa, em um momento de ligação, até que estávamos a fazer mais. Mas também tivemos uma queixa interna, em uma igreja, o nosso amor foi colocada. E eu compreendo o que me disse. Mas o que me disse foi, chegou-me no intervalo, foi no banheiro, estávamos a tomar café, e ele olhou-me nos olhos e disse, Pedro, vocês na comunicação não só fazem coisas ridículas. Sim. 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 Porque assim, eu, com a agência e com a exigência, isso bem feito, dava já a comunicação suficiente. E eu, acompanhando a observação dele, acho que está com o batimento em geral. Também o vi que não lhe respondi, porque não tinha mais o que fazer. Eu gostava de responder a este assunto. Mas é para dar um bocadinho a noção de que era preciso ter uma mente aberta para perceber. Comunicar pode ser, mais vezes, muito mais do que o que estamos habituados a fazer. E esse espaço ficou todo para encher. Bom, voltamos outra vez agora à biblioteca. Este debate que levou a que as pessoas o que é que fizessem. Quando, à medida que o interesse jornalístico aumentar sobre a vida do Papa, se nós não prepararmos pessoas para serem entrevistados pelos meios de comunicação, eles vão entrevistar qualquer pessoa e ir na terra não faltou nem literários, nem hipnósticos, nem ateus disponíveis a falar-me que o Papa não deve colocar os pés. Porque ele é um assassino, porque ele é um responsável pelos abusos e, portanto, tem de ser julgado a ouvir aqui na terra. O que é que eles fizeram? Então, criaram uma bandeira, que Deus lidou com os meios de comunicação, a que deram o nome de Catholic Voices. Vozes Católicas. A ideia é que houvesse pessoas preparadas e oferecidas a ter uma comunicação para comentar e ver as coisas que fossem acontecendo. Porquê? Porque esse espaço assim ficava logo preenchido, em parte ou menos, com pessoas preparadas. Prepararam 15 ou 20 pessoas. No final, chegavam até 90 ou 100 intervenções. Tempo que, como digo, foi ocupado por pessoas que estavam preparadas em saber como é que se fala em televisão e que ideias é que boas, é que o cristianismo tem ou que a aparência se sustenta. Se não estivessem feito isto, isto é um trabalho de comunicação, o que é que acontecia? Seria tudo muito mais na Europa. Eles foram perfeitos. Não foram. Eles fizeram um trabalho de mesmo bom. A coisa é tão exigente que, não sei se sabem, o tempo médio de duração de uma entrevista num telejornal. Os telejornais têm notícias. O tempo médio de duração de cada entrevista deve ser um minuto e meio, dois minutos. E, tipicamente, uma notícia tem informação, imagens do sítio e depois entrevistam duas ou três pessoas, uma visão, outra visão, e isto está carnal. A oportunidade que cada pessoa que trabalha tem de influenciar positivamente é que naqueles segundos que lhe são publicados, não falhar. Isto é uma responsabilidade. O tempo médio de duração de uma entrevista numa notícia de telejornal são sete segundos. A pessoa tem de se atuar em, para qualquer tema, responder em sete segundos alguma ideia positiva. Por isso é que este trabalho é importante, mas mais fortalecido, treinar as pessoas que têm essas mini entrevistas. Eu sou professor, também, por assinar-nos ao Luís em Lisboa e a parte da formação que eu dou é simular entrevistas. Portanto, até faço o seguinte exercício, que é, vocês vão ser entrevistados, por exemplo, sobre a jornada Mundial da Juventude. Mas agora, estava muito empenhado. Eu, visto que os órgãos que vocês vão ser entrevistados, gostava muito que lhe dissessem que a igreja está muito contente com a luta pelo ambiente. Embora o tempo seja o JNJ, eu quero que falem, porque a minha mensagem importante é que as pessoas não tirassem contato pelo ambiente. Então, o que eu faço com eles é, no exercício, faço perguntas que não têm nada de conveniente e peço-vos que façam todo o esforço de falar sempre do ambiente em cada resposta. E perguntei, como é que se faz isso? Faz sentido, em portuguai, tendo em conta que uma entrevista à televisão não é responder um exame na escola ou na faculdade. Portanto, nós, na escola ou na faculdade, se não respondermos, as perguntas não são feitas e sempre assim, pode dar um mau resultado. Dois, uma entrevista na televisão também não é uma conversa com um amigo. Porque nós, aliás, temos perguntas com as pessoas, se a pessoa tem dúvidas sobre um ponto qualquer, nós falamos com a pessoa sobre esse ponto. E dizemos qual que sabemos ou qual sabemos. Nós, quando vamos à televisão, nós não vamos responder perguntas. Nós vamos falar daquilo que achamos que é possível para descobrir. Portanto, a arte que nós devemos cultivar é a arte de fazer uma ponte entre a pergunta e a minha mensagem. E como é que isso se faz? De responder o melhor possível e o mais sustentamente possível àquilo que nos está a ser respondido. E passar descaradamente, despoburadamente, para a mensagem que queremos dizer. Isto não é exame. Por isto não há uma conversa entre amigos. Nem é responder a exame. Portanto, se fosse responder a exame. Há uma conversa entre amigos. Seria exame. Mas, em televisão, isto é o jogo que se joga. Pensem em qualquer político. É isto que eles fazem. Pensem em qualquer futebolista. E é isto que eles fazem. Porque neste momento não existe um futebolista profissional de futebol. Que não tenha várias horas de preparação de entrevistas prévias antes de dar uma entrevista. Porque nenhum clube, um dos maiores clubes, não pode arriscar que um futebolista diga um esprato grande. Eu não sei se devem acompanhar, porque isto são coisas importantes. Que o Bruno Ferreira, neste momento, está a ter um problema com umas afirmações que fez em privado. E que estão a circular por um áudio em que ele critica imensa a sua própria equipa. Não estão a parar disto? Não está a parar disto? Não está a parar disto? Mas, Pedro, você quer se vir à vista? Dê-me lá. Este ano eu sinto uma vítima com a jurada de alunidade das mentiras por hora. Eu diria certamente que sim. Todos os jovens, pois assim como estamos todos muito preocupados com o ambiente. O ambiente é a casa onde todos nós vivemos e vou até recordar que Deus é o Criador de tudo e nós vivemos nesse cenário. E isto aplica-se quase tudo. Às vezes, o exercício que faço com os estudantes é falando de lagostas, por exemplo. A base é de perguntas, a questão é sempre sobre Coimbra. O tempo é inclino. Então, no voeiro, magnífico, é certo? É uma bolinazinha, bom sol. O que é que achas de Coimbra-Bestein? Não é verdade. Mas se faz todo dia a primeira vez, o que achas de Coimbra-Bestein? O tempo em Coimbra-Bestein é excelente. É uma sinal do interior, nota-se logo. Muito diferente dessa costa portuguesa, onde às vezes nos encantamos lagostas magníficas. que eu confiei o que achas de Coimbra-Bestein . Isso parece que o professor doesina é... Na viagem de 2016 a Portugal, uma das coisas que fizemos, não sei se foi uma educação ou não, mas tivemos a felicidade de poder, pela primeira vez eu tive, de simular entrevistas com bispos, de preparar uma conferência de imprensa em que fizemos algumas perguntas prévias, pois a Conferência de Interesse tiveram o seu momento mais difícil, inclusive com o Diretor da Neutrogia da Viagem, atual, a Reitora de São Paulo de Fátima, o Diretor de Váscoa de Sinhas, também fizemos uma simulação de entrevistas, sempre com a ideia de, primeiro, antecipar as perguntas mais complicadas, para que a pessoa não fique nervosa, e ter uma maneira de responder. Vou dar outro exemplo. Estou a escolher, de melhor maneira, para dar um exemplo aqui algo. Chegou um momento em que uma pessoa da Grécia, de uma deficiência portuguesa, disse-me, por acaso, que ia dar uma entrevista a um jornalista de uma revista portuguesa. E então, disse-me que ia dar, e eu perguntava-me, mas preparou-se, não, não, mas é fácil. E eu disse, olha, esse jornalista em concreto, que é um jornalista que eu já formato há 8 anos, que fez já há 8 vezes capa da revista com reportagens que eu sei que considero inadequadas sobre a minha própria instituição, é um jornalista muito preparado mesmo, muito bom profissional, mas muito difícil. Eu acho que é melhor preparar essa entrevista, não é? A minha sugestão e não sou muito livre, não é? Ah, estou bem pronto. Lá no Joguíno, um pessoal há um projeto de duas horas, não é? Fiz-me uma série de perguntas que tinha que dizer para algumas perguntas que podem acontecer. Nós não sabemos, às vezes, o que as perguntas nos fazem, mas há certas perguntas que se fazem sempre. Por exemplo, um, eu estou a inventar esta outra ficção. Há um autor que escreveu o Expresso e que disse que a igreja está cada vez mais sincerada em si própria e não gança os outros. Uma pergunta destas, por exemplo, qual é o risco que tem? É que nós nos punhamos contra a pessoa que afirmou aquelas afirmações. Que risco é que isto tem? Primeiro, que não podem ter vindo aquilo que nos estão a dizer que disse. Dois, porque é que eu tenho que andar a praticar os outros? Eles vão me precisar de praticar minhas, é uma fórmula dela. É aquela que vai ter que explicar as afirmações. Então, o pessoal disse, olha, eu conheço ou não conheço as afirmações, mas não estou de acordo com o que posso dizer sobre este assunto é que há BIC, confusão de uso ou o que seja. A pessoa tem que deparar-se. Depois, perguntei-lhe também o seguinte. E agora? Chancar a falar de tal, diga-me só sim ou não. A igreja paga sempre os encontros. E ele estava todo confiante e ele resolveu a pergunta. E agora quem é que eu respondo? Qual é o problema desta pergunta? O princípio, na geral, evidentemente, é que temos o dever de pegar a imposta. Porquê? Agora, na vida, às vezes, há situações em que até criamos mas não conseguimos, ou não sabemos, ou achamos que é difícil que aquilo seja assim daquela maneira. Porque há momentos em que é preciso esclarecer. Há dúvidas, não é? De tal maneira que pode ter havido já na história, sem que é que eles não podem. Uma vez, ou uma instituição qualquer, quando não conseguimos receber-se. As perguntas, que são sim ou não, são, tipicamente, perguntas à armadilha. Quer dizer, podem-se transformar para uma das armadilhas. Se uma pessoa, uma empresa qualquer, nós perguntarmos, diga-me só, sim ou não, alguma vez teve clientes muito desiludidos? Qualquer empresa, se vai responder a verdade, tem que dizer, sim que teve clientes muito desiludidos. Porque é muito difícil, uma vez, uma empresa não teve clientes desiludidos. Só que isto permite aqui, que o título da entrevista seja, bem, quadro Intel, e comenta a telecomunicações que ele se diz isto, Quadro Intel admito que tem clientes muito desiludidos. Isto é terrível. O nosso programa da Rádio teve uma rotação com nós no ano de ano. E uma colega musulmana, houve uma afirmação que fez com a Atenção de Produzir, mas era, parecia que ele era uma pessoa intolerante. E não era uma das pessoas mais simpáticas, porque tudo isso é uma pessoa fabulosa mesmo. E ele disse, eu já fiz isto para formos chamar, para tido uma afirmação que é muito secundária na entrevista. E eu disse ao Caldeiro, ao Caldeiro, se nós queremos que uma citação na ação não seja feita, o melhor é não a fazer, não dizer. Nós temos de ser treinados em não dizer coisas que normalmente a entrevista são perigosas de suas vidas. Por exemplo, eu conheço a história de um professor da licença, que na primeira aula disse, meus caros e lixo, eu sou o professor do Deputado de Tal e sou de um Centro de Tal e qualquer coisa. E gostava de vos dar a verdade de me tratarem como quiserem. Chamei-me tudo menos banana. Se nós perguntávamos, e o que é que ele ficou? Se eu tenho sido? Isto é partilão. É o mesmo tão alimentar. Que é parecido com dizer que o Presidente não é um criminoso. Não sei se ouviram esta frase esta semana. Isto é só para dizer que a comunicação é... Ser para as pessoas, máximamente determinadas, às vezes é muito difícil. Isto é uma situação parecida com o Nixon fez num discurso no cérebro quando eu estava a ser acusado de ter feito algumas gravações ilícitas. E ele estava a falar, e depois eu disse assim... I not cook! Põe os braços até por trás. Eu, já espero que peguei os braços. Dito, eu não sou um... Um inframbulento. Eu não sou... Porque é assim... Quando nós me disseram, eu não sou isto... Nós pensamos assim... Aquilo é mesmo. E motiva-me à venta porque não há as mensagens, não é? Havia uma companhia de taxis. Ah! Teletaxis. Não sei se sabem que tinham um lema. Que era o seguinte. Que nunca por antipáticos nos conheçam. Claro que eles são tão simpáticos, mas dizer que nunca por antipáticos nos conheçam... Pelo menos para mim, nunca mais se vai derrotar da minha cabeça a ideia de associar a teletaxis com antipatia. Quais são os 10 princípios que nós temos de determinar a teletaxis com antipatia? É, tem que estar. Tem que estar a desenhar. Tem que estar a desenhar. Ok, ok. Muito bem. Então, tudo bem. Vou passar a bateria. Vou passar para a bateria. Vou passar para a bateria. Não. Não. Então, procurando ser adquiridos, deixando um grupo de perguntas e respostas, como é como gerir, ou alguma, ou individualmente, deixando-lhe responder, convido-a a serem concisos, a não fazer conectados assim, muito longos, inclusive, como é ideal, e depois colocar a questão. Não sei se há um microfone, que seja móvel, que possa ajudar as pessoas a comunicar, que todas as pessoas possam ser presentes, que possam ouvir. Não. Então, vou ouvir, então, sim? Obrigado. 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 Quando se explica alguma coisa em geral, o primeiro ponto mais importante para mim é explicar a grande finalidade que justifica uma ideia ou uma proposta. a grande ideia de um gabinete de comunicação é sempre melhorar o cumprimento da missão e instituição que se serve. Em concreto, o processo tem muita coisa para anunciar. Atualmente, para certos tipos de tempo, tem um plano pastoral. Um gabinete de comunicação existe para ajudar a implementar aquele plano pastoral. Se o plano pastoral tivesse para objetir o modo. Que as pessoas tivessem maior acesso ao sacramento da Consigliação, a ideia é perguntar-se o que é que as pessoas acham que é? O que é que as pessoas deveriam pensar que é? Onde é que as pessoas podem resolver esse problema? Onde é que vão buscar a informação? Quem vai estar disponível para corresponder a estes desejos? O gabinete de comunicação ajuda o decisor, como no caso do César Bispo, onde se aplica-se a qualquer instituição, a conhecer melhor a realidade que deve servir. E, em concreto, o gabinete de comunicação ajuda outras pessoas fora da instituição a conhecerem melhor o Bispo e a sua diocese. O gabinete de comunicação, em princípio, devia estar preparado para poder ser aquele que que vai ter com as pessoas que, em cada espaço, são aquelas que ajudam a conformar a cultura coletiva para terem conhecimento e estima pela existência do Bispo. Quase todos temos a experiência de que as pessoas costumam melhorar imenso a porta da existência. Eu, este ano na feira do livro, fui convidado a fazer a apresentação de um livro chamado Fake Paupe, uma expressão em inglesa que significa o Papa falso, que é escrito por um romanista italiano que chamaram de El Oscar, porque não é importante dizer que o Papa é falso, mas queria fazer uma recolha e crítica das notícias falsas que têm vindo a aparecer sobre o Papa Francisco. E algumas daquelas coisas já conhecia, outras não conhecia de todo, uma delas vou dizer por que esta graça, eu já tinha visto umas imagens a circular em que aparecem o Papa Francisco e o cardeal Taglo de Manila, dos Filipinas, diante de modo legal fazer este gesto, não se sinto tão ofendente, eu explico. Não sei se se viram. Eu, quando vi essa imagem da origem, fiquei meio perplexo. Não sabia o que é que aquilo significava. Mas assim, este é o fato das surpresas, eu pensei, não me posso surpreender porque já estou, e senão até que seja a prova das surpresas. Até que tive a explicação, no livro foi a primeira vez que eu tive. Não sei se sabem o que é que significa este gesto. Se alguém sabe o que é que significa este gesto, no caso do Papa, esta fotografia circulava juntamente com a outra, em que aparecem coisas de professores, em que conceptos de Hox se eu tenho que fazer o mesmo gesto. Marca a alusão que está aqui, por isso, até agradecimento. E, de facto, uma interpretação é incómoda, é desagradável, é questão, é ter verificação. Então, nas surpresas, na linguagem gestual, em inglês, em inglês, é assim, este gesto. Amo é assim e te é assim. I love you. Abreveadamente isto. Ele e o cardeal estavam a falar para uma assembleia de surdos mundos e estava a falar com eles. Isto muda completamente o significado desta imagem e eu fiquei um pouco irritado de ter dado tanta explicação a si ao caminho. Este jornalista fez-se tapar como muitos outros. E é algo que eu queria dizer que ele recebeu imensas críticas sobre o seu livro. Portanto, as pessoas que são do lado daqueles pares em circulares das imagens, conforme eu tinha recebido. Mas, então, resolveu fazer a seguinte coisa. Em vez de se impressionar com os comentários negativos, começou a escrever a cada uma das pessoas que o criticava, dizendo que recebia a sua crítica. Eu queria ter publicado, ter escrito. Mas, eu gostava de me encontrar, conseguir falar-nos pessoalmente. E, então, a maior parte das pessoas, dessa altura, desaparece do horizonte. Mas, eu não fazia isto com a ideia de tentar, simplesmente, poder ficar no horizonte. Eu fazia isto com a ideia de tentar encontrar-nos conhecimento. Muito poucas pessoas, mas algumas, correspondiam. Então, ele dizia que eu via o fenómeno de transformar as pessoas de dragão em coelho. Um processo de tornar as pessoas mais imensas. Então, o que eu diria, em primeiro lugar, em relação ao documento de comunicação, uma das coisas que tem que fazer, ou que deve fazer na comunhão, é isto. Multiplicar o número de relações com pessoas que sejam relevantes no meio, para quem conhecer melhor e ter este primeiro quadro de acesso, é fundamental. E isto é importante para as boas razões em primeiro lugar, porque há muitas pessoas que estão a desejar voltar à Igreja, e não há restante perto delas. E isso é uma das grandes funções do documento de comunicação. Em segundo lugar, porque muitas vezes, quando chega a altura de festecar uma notícia negativa, nós já temos canais abertos, nos quais as coisas são impedidas na sua medida certa. Sem provocar ecos errados. Um gabinete de comunicação serve para, todos os dias, acompanhar as notícias e, portanto, poder, atempadamente, prevenir o Bispo de cuidado que hoje, porque aconteceu uma coisa gris, sem ninguém precisar reagir. Uma vez ouvi o Joaquim Navarro Valls, que foi porta-voz do Papa João Valls do Sul, dizer que no dia 11 de setembro de 2001 aconteceu uma coisa péssima, que foi que o atentado de estrangeiros, aconteceu quando a Eva Omey era um 3 da tarde. E, às 3 da tarde, em Eva Omey, em Portugal, no Vaticano, não sei se sabem qual é que eu a costumo, mas é a Dona Bia Mão Profunda Sexta. E ele queria em hoje obter uma reação do Papa João Valls do Sul face aos acontecimentos. Teve que lutar muito para conseguir que os seus assessores mais próximos fizessem um trabalho de evento de acordar ao Papa João Valls do Sul para obter uma reação. Mas era fundamental essa reação. Imaginam o que é todas estas histórias em Colegas e o Papa, como o Senhor ali existisse. No dia da prestação, em conferência de imprensa, pelo plano de viagem do Papa, dentro dos Azeios, a Portugal, que foi em favor do Feste da Vareira, foi no dia depois umas grandes enxurradas na Mandeira. Não sei se recome o que teve, foram pessoas antigamente. Claro, a viagem do Papa não tem nada a ver com os problemas de tempo no Mandeira, tanto mais que a viagem de Aquecer em Maio, os problemas foram ontem. Nessa altura, o chefe da dimensão, no caso do Eio, foi fora da razão. Não era preciso falar sobre a Mandeira. Dizer que nós hoje estamos a apresentar uma coisa muito vestida, mas o nosso coração está muito pesado por aquilo que aconteceu ontem na Mandeira. Nós temos que mostrar que temos sentimentos. Quem trabalha em Comunicação tem que estar sempre a pensar nestas dimensões. E, em todo momento, vê o que hoje é antes disso acontecer. No um destes congressos de comunicação que há em Comunicação, na Faculdade de Comunicação, onde fomos no programa de rádio, há uns tempos atrás, também houve uma vez uma mesa ronda em que estavam porta-vozes de três bispos. Um francês, um inglês e um de Nova Iorque, que é o Cardiel Bolland. Não sei se aqui as pessoas têm noção de quem seja o Cardiel Bolland. É um homem gordo, mas chega ultra simpático. Ele tem muito afestado de comunicar de forma rosa. Ele vai lá para os telejornais. Está todos lindos e sorrir. É divertidíssimo falar com ele. Portanto, há um homem que sabe tudo de comunicação a muita idade. Eu até queria. Há um homem assim, não precisa de assessores. Vim e eu. Mas pronto, nessa mesa ronda, ele estava lá. E falou-se muitas coisas. Mas é que eu, quando vejo pessoas que trabalham na certa coisa, eu gosto sempre de saber, é um making of. Como é que ele se faz? Portanto, no caso dos assessores de comunicação, é quanto tempo é que se dedicam à sua função, no caso concreto. Quantas vezes é que fala com o seu bispo? E a qualquer um dos porta-vozes, como duas senhoras, isto também é relevante. Porque em comunicação, nós falámos há bocado que o modelo é materno e, em geral, pelo tipo de atitude que é necessário em comunicação, e na minha opinião, muitas mulheres têm muito mais capacidade de ativar, mas é em tudo, adotar a tese certa. Isso é muito valioso e é fundamento pensável a intervenção da mulher na comunicação. Mas... Eu me perguntei, então, quantas vezes é que ele se encontra com o bispo? De referência, estava orgulhosa, porque falava com o seu bispo e fez cada 15 dias. Uma orgulhãozinha, tudo bem. E a porta-voz do Doutor Diocese da Inglaterra disse que estava lá todas as semanas. E, ao meio daqueles que se diziam estas regularidades, via o assessor do decretário, Pollard, aquele homem que não gostava de comunicação, olhava com estranheza e dizia, mas eu gostava sempre com ele. Ele acompanha todos os seus gestos. Porquê? Porque a qualquer momento, cada gesto pode ter uma reprodução idónea. E, quando se fala no espaço público, é assim. Agora, voltando ao caso de resultado. Eu acho que é um enorme serviço a ver que eu vi cada bispo, cada decisor. Isto é o único bispo que está aqui. É como se eu estivesse a dizer, mas isto é que tem que ser qualquer instituição. Implica-se, por exemplo, no paróquio. A pessoa de comunicação tem de ser alguém da confiança de um decisor, que seja conhecedor de tudo. Porque é aquela pessoa que se treinará em fazer uma análise do que está acontecendo, e das ideias, dos projetos do decisor, sobre como fazer aproveitar as oportunidades que vai se transmitir. Tanto mais, muitas vezes, claro, criar histórias, oferecer algumas comunicação entrevistas, e quanto mais vezes se quer disso, mais isso será fácil de fazer. Há uns tempos atrás, eu também vou contar em algum caso da WSS de Colímbia de Maranhão, mas o Romaldinho fez um hotel à imprensa, há uns anos atrás, em que dizia-se que quem quisesse, enfim, abordar aquele tema, era um tema importante, que contactasse um par de concreto com os contactos concretos. E isso era muito positivo. Portanto, quando alguém vem contar publicamente a parte de nós aqui um assunto, e gostaríamos de resolvê-lo bem, preciso pedir-nos a vossa ajuda para lhes aqui um contacto. Esta notícia, esta comunicação da WSS, foi noticiada em imensos mãos de comunicação. Foi elogiadíssima. Em concreto, em diámitos, houve todo o migratorial a falar sobre um efeito conoleta, isto é, que aquilo que aconteceu em Coimbra é, senão, um dos efeitos do que o Papa Francisco está fazendo na Igreja. Portanto, uma apresentação muito positiva. Assim que esta era uma peça muito gira sobre o que estava a acontecer, e disse que o DCS foi único a isto, e pôs uns contactos, e depois acrescentou. E nós tentámos contactá-lo e ninguém nos atendeu. Não sabemos o que está falando, mas isto está acontecendo. Olha o problema. A publicação precisa de ser cuidada até ao detalhe. Porque estávamos no corramento de repente. Por um problema, se calhar foi um impedimento daqueles 5 minutos, ou 10 minutos, em que não pôde até o programa, que se há uma notícia, em que a única sombra, este é uma sombra que retira realmente o valor à notícia, só por causa de isto. Portanto, isto é para dizer, na minha comunicação eu acho que é indispensável. Eu sei que em Portugal é uma cultura que se está a criar ainda, a Conferência Municipal ainda não tem impedimento de comunicação nestes momentos. E penso que é, para bem de todos nós, que é o momento de desistir. Basta começar com uma pessoa que dedique 2 horas por dia a ler estas notícias que aparecem todos os dias. O primeiro lugar é tudo. É uma atividade muito intelectual demais. O que tem havido para até aparecer. Este tipo agora passa a vida das jornais porque eles não têm nada a fazer. Quando a missão dela é conhecer o que é que você anda aí a falar. E portanto, ler os jornais. Conhecer muito bem os jornais. Depois, conhecer muito bem o processo, que é um conhecimento a pouco e pouco. Depois, como nas jornais, há imensas entidades autónomas na hora das jornais, é estabelecer uma grande rede de confiança e de bom relacionamento. E aqui, não vai ser a negra. É sempre assim. A coisa funciona muito com boas vontades que são agregadas. Portanto, tem que ter uma certa capacidade de motivação para que as pessoas que queiram estar envolvidas. E esse é um trabalho grandíssimo porque é apostar na liberdade das pessoas e na sua capacidade de fazer coisas grandes. E depois, deve conseguir a pouco a pouco saber fazer o relatório da sua própria necessidade. Quero dizer, o número de pessoas com quem falou, os problemas de celebratão, doidas que temos de estudar. Isso é tudo uma interação interna na diocese ou nas várias instituições, mas que ainda vale mesmo a pena fazer. Também conta que uma das coisas principais não é só como é que as pessoas nos vêm de fora, mas como é que os mecanismos internos estão a funcionar. E agora só aqui uma última nota que é. Quando já não é a cultura dos números de comunicação, mas é a cultura das redes sociais, neste momento o mais difícil é mesmo inspirar confiança. Isto é, as instituições têm de ser muito saudáveis internamente para darem de si uma boa imagem. Antigamente era mais fácil controlar as entrevistas, enfim, pequenas públicas. Controlar, isolenciar, de certa maneira. Agora não. É para que tu lê um livro. Cada pessoa pode ser fonte de comunicação da própria instituição. Isto significa que é preciso melhorar muito a confiança dada às pessoas internamente. E isto vai passar por uma coisa muito importante, que é que as instituições vão ter que ser muito mais transparentes para comunicar as suas demais notícias à data das próprias instituições. Já há um bocado de falar de ter imprecido as coisas demais, nós não gostamos que se conheçam, porque nos parece que causa danos de comunicá-las. Mas se uma instituição estiver a agotar saudadamente do mal que tem, sem qualquer pessoa, todos nós compreendemos que as instituições tenham problemas, porque cada um de nós tem problemas que ainda não têm as dúvidas. Se temos uma instituição que o faz amastamente, e mais nos dá a conhecer essa dificuldade, e normalmente até cada jura, em esta confiança oferecida as pessoas respondem com confiança. E então no futuro, a reputação de uma instituição vai depender imenso de que esta saudável sintonia em carne seja parte de um organismo sábio. E não é aquele que não tem problemas, mas é aquele que lida bem com os problemas. Obrigado. Obrigado.